Música Olá, eu sou Juliana Espíndola, está começando mais uma edição do Jornal da Saúde, sua dose diária de informação. Música Os pacientes que convivem com a anemia falciforme têm agora uma nova opção de tratamento. A partir desse mês, o transplante de células-tronco ou do cordão umbilical passa a ser oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Na reportagem de Aline Veronese, você vai saber os pré-requisitos para a realização do procedimento. Mônica convive há 46 anos com sintomas da anemia falciforme. É cansaço, dor nas juntas, muita dor nas juntas, parece que o osso está triturando. O filho de Lidiane, Luiz, recebeu o diagnóstico ainda recém-nascido. Ele fez o teste do pezinho na maternidade onde ele nasceu e eu recebi um telefonema dizendo que era para estar comparecendo aqui no imorril. O Ministério da Saúde estima que cerca de 50 mil brasileiros tenham a doença falciforme. O tratamento é feito com o uso de penicilina nos primeiros cinco anos de vida. A substância ajuda a combater as infecções que surgem por causa da anemia. O paciente também precisa fazer uso regular de ácido fólico, medicamentos para dor e, em alguns casos, transfusões de sangue de rotina. Esses pacientes sofrem muito, têm consequências graves ao longo da vida, uma sobrevida reduzida em relação à população em geral. E o transplante possibilitaria esses pacientes a levarem uma vida normal, inclusive com reversão de danos já causados. Luiz está recebendo alta de uma internação por pneumonia. A reincidência de complicações graves como essa é um dos critérios para a seleção dos pacientes a serem transplantados. Tinha uma chance que ele tem de ficar curado, até então não tinha nenhuma. Mônica tem sete irmãos, o que aumenta em muito as chances dela encontrar um doador de medula óssea. A portaria que autoriza o Sistema Único de Saúde a realizar esse tipo de transplante especifica que a condição para que o paciente seja elegível para o procedimento é que haja um aparentado, no caso um irmão, filho do mesmo pai e da mesma mãe, que seja compatível. Os desafios são muitos. Primeiro, a gente conseguir aumentar o número de leitos de transplante no Brasil, que é insuficiente para dar conta da demanda dos pacientes que já têm garantido a sua autorização para transplante, que são os pacientes de anemia plástica, de doenças malignas, e para esses pacientes ainda há uma falta de leito muito grande. Agora a gente vai aumentar essa necessidade de leito para transplante com essa nova população de pacientes com anemia falciforme. A expectativa é de que o número de leitos disponíveis seja triplicado, passando dos atuais 88 para 250. O transplante de medula óssea é um procedimento de alta complexidade. O paciente praticamente zera a resposta imunológica, o que requer infraestrutura hospitalar. Para cada novo leito, o Ministério da Saúde vai investir 240 mil reais. Enquanto aguardam sua vez, Luiz e Mônica alimentam seus sonhos. Quero ficar bom logo para eu jogar futebol. O governo federal divulgou ontem medidas para combater fraudes relacionadas a órteses e próteses. Entre as ações previstas, está um projeto de lei que reestrutura o setor e torna crime a comercialização ou a prescrição indevida desses materiais. O mercado de órteses e próteses movimentou 4 bilhões de reais no ano passado, o que representa 20% de todo o material médico comercializado no mesmo período. Mas várias irregularidades já foram identificadas no setor, como prescrições e cobranças indevidas, que fazem com que algumas unidades de saúde consigam lucrar com a venda desses materiais. Em uma coletiva para a imprensa realizada ontem, os Ministérios da Saúde, da Justiça e da Fazenda anunciaram medidas para combater o que ficou conhecido como máfia das órteses e próteses. No projeto de lei que será encaminhado em regime de urgência ao governo federal, empresas, gestores e médicos precisarão prestar contas de cada órtese ou prótese utilizada por um paciente. O objetivo é reestruturar o setor e dar mais transparência a todo o processo, rastreando o material desde a comercialização à sua implantação. A tendência é que as normas de padrão de uso, progressivamente, passem a ser adotadas pelas operadoras de plano de saúde e pelos hospitais privados como um padrão também. Por quê? Porque elas não estão sendo construídas de maneira aleatória. Elas são fundamentadas nas evidências científicas, nós estamos envolvendo não só os técnicos do Ministério da Saúde, da INS, mas as próprias sociedades de especialistas. Portanto, há todo um trabalho que legitima a importância, que qualifica e garante ao usuário a segurança de que aquilo que está sendo feito com ele é aquilo que está recomendado pela literatura científica, que tem segurança, tem eficácia comprovada. Em segundo lugar, para o gestor público ou privado, que ele está comprando, que ele está garantindo que aquele usuário receba aquilo que está indicado. E ao especialista, seja ele um médico ou dentista, se ele está atuando dentro do padrão de normas, isso dá segurança profissional. Por quê? Porque ele está agindo coerentemente com aquilo que é preconizado. Na coletiva, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, também anunciou a criação de um grupo de trabalho que terá um mês para entregar propostas e colocá-las em consulta pública. Além de fiscalizar o uso desses materiais, o objetivo é equiparar os preços praticados no Brasil com os do mercado internacional, além de diminuir as diferenças de preço existentes entre as regiões do país. Para melhorar a gestão dentro do Sistema Único de Saúde, o paciente também receberá uma carta com os dados da internação e da realização do procedimento, a carta SUS. A ideia é que o cidadão também possa reportar qualquer irregularidade identificada. E você vê que a gente agora joga um peso importante no fortalecimento da auditoria regular da carta SUS, ou seja, tentar blindar ao máximo, porque é sempre melhor prevenir do que depois ter que ficar correndo atrás desse tipo de problema. E está marcada para hoje à tarde mais uma reunião da CPI da Máfia das Próteses. O relator da comissão, o deputado André Fufuca, afirmou que a CPI já identificou o padrão de funcionamento da máfia e que a CPI terá condições de apresentar uma solução para o problema. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Albinismo. A proposta prevê a criação de um Cadastro Nacional de Pessoas com Albinismo e a capacitação de trabalhadores do SUS sobre o tema. O texto assegura aos pacientes albinos acesso a tratamento dermatológico, o que inclui a oferta de protetor solar e terapias para tratar lesões na pele. A proposta ainda precisa ser analisada por outras duas comissões da Casa, a de Finanças e Tributação e a de Constituição, Justiça e Cidadania. Está marcada para agosto a Conferência Anual da Sociedade Internacional de Epidemiologia Ambiental. A 27ª edição do evento vai acontecer em São Paulo e vai debater o tema Enfrentando as Iniquidades Ambientais. As inscrições para a submissão de trabalhos científicos ainda estão abertas. E o Brasil vai sediar a 2ª Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança no Trânsito. O encontro contará com participantes de cerca de 150 países, incluindo representantes das áreas de saúde, transporte, segurança pública e sociedade civil. Um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde aponta o aumento de impostos como uma das soluções mais eficazes para o combate ao tabagismo. De acordo com a ONU, poucos governos ainda fazem uso dessa medida. As doenças derivadas do tabaco matam 6 milhões de pessoas por ano, o que significa que uma pessoa morre a cada 6 segundos por complicações causadas pela dependência da substância. O relatório lançado pela OMS afirma que o tabaco representa hoje uma das maiores ameaças à saúde pública, sendo um dos principais responsáveis pela epidemia global de doenças crônicas, como câncer, diabetes e doenças do coração. Uma das propostas da Organização Mundial de Saúde para combater o tabagismo é aumentar os impostos sobre os produtos derivados do tabaco. Além de reduzir o consumo, os impostos geram uma renda significativa para financiar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas apesar das doenças agravadas pelo tabaco ou mesmo causadas por seu uso serem a causa da morte prematura de 16 milhões de pessoas, poucos governos no mundo fazem uso da taxação para combatê-lo. O relatório mostra que apenas 33 países impõem impostos que chegam a 75% do preço do maço do cigarro. Mas muitos outros aplicam taxas muito baixas ou não aplicam nenhum imposto especial. A OMS prevê que o número de mortes por causa do tabaco no mundo suba para mais de 8 milhões até 2030 se nada for feito. O Brasil implementou praticamente todas as medidas sugeridas pela Convenção de Controle do Tabaco da OMS, que incluíam a conscientização da população, a taxação e medidas de proteção da população contra a fumaça. Por hoje é só. O Jornal da Saúde fica por aqui. Nós temos um novo encontro na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho